O município de Joaquim Gomes, localizado na zona da mata de Alagoas, nos últimos meses vem sendo alvo de várias denúncias, feita pela vice-prefeita da cidade, Ana Genilda. Nas denúncias, ela acusa o atual prefeito, Toninho Batista, de improbidade administrativa. E alega que o prefeito não preste a conta dos gastos do município e que a Secretaria de Finanças de Joaquim Gomes foi instalada em Maceió para dificultar a fiscalização da vice-prefeita e dos vereadores Júlio Fragoso e Alisson David, o Sambéca. A nossa equipe esteve na Secretaria de Finanças de Joaquim Gomes em Maceió, no endereço citado pela vice-prefeita. Viemos até aqui o endereço citado pela vice-prefeita Ana Genilda e encontramos as portas assim, de cadeado. O secretário Edilson Santos afirmou que todas as finanças do município de Joaquim Gomes é feita na cidade e não em Maceió e que a sala citada pela vice-prefeita é dele, para uso particular. A sala é pessoal, não tem nada a ver com prefeitura. Quando eu estou em Maceió, à noite, por acaso, eu vou lá na sala ou à tardezinha, eu dou uma passadinha lá na sala, sim, para resolver problemas pessoais, mas não problemas de prefeitura, problemas pessoais. Todos os arquivos da prefeitura estão na prefeitura, não tem nenhum arquivo lá. Ana Genilda revela ainda que o atual prefeito não tem respeito com o povo e demonstra abandono em vários setores da cidade. Esses três meses, janeiro, fevereiro e março, não foi paga fornecedor nenhum, não foi pago aos contratados nenhum e nem fez nenhuma obra no município. O funcionário, para varrer a rua, tem que comprar sua própria vassoura, porque não tem condição, a prefeitura, de comprar vassoura. E se não comprar, não aponta o serviço, o coitado não recebe. Muita gente tem aqueles medicamentos de pressão alta, de diabetes. O CAPES, na situação total abandono, pingueira em todo lado, os coitados têm que ir embora, largar cedo. Comida, deixaram de dar o café da manhã para o pessoal, coisa que aqueles doentes tomam medicação controlada e a fome é muita. Então eles têm que ter o café da manhã, tem que ter o lanche, tem que ter o almoço. Isso eles não estão tendo. O vereador Júlio Fragoso apoia a vice-prefeita Ana Genilda e mostra documentos que comprometem a administração do prefeito Toninho Batista. O prefeito Toninho Batista, ele abraçou o município como se fosse dele, onde várias irregularidades constatadas no nosso município, em várias secretarias. O prefeito, prestação de contas nenhuma, ele teve o cuidado de fazer desde 2012, que esses balancetes só chegaram a casa em pedaços. É o chamado balancetes coxa de retalho, o prefeito não tem preocupação nenhuma e a todo tempo e a todo momento, o atual prefeito Toninho faz questão de esconder tanto os processos licitatórios, quanto a prestação de conta financeira do município de Joaquim Gomes. O senhor acha que ele tem alguma coisa a esconder por não estar participando, não estar encarando de frente essa situação? Olha, o prefeito, ele não se esconde como ele faz questão de esconder as informações para os órgãos fiscalizadores, Câmara de Vereadores, Tribunal de Contas do Estado. Por conta disso, a vice-prefeita também ingressou uma ação no Ministério Público em Maceió e no Ministério Público em Joaquim Gomes, aqui em Joaquim Gomes, por conta de diversas irregularidades. E essas denúncias, entendo que é grave, porque toda denúncia formulada pela vice-prefeita está dentro da prestação de conta que o próprio prefeito mandou para a Câmara Municipal de Joaquim Gomes. Júlio Fragoso também fala sobre os processos de licitações do município e faz sérias acusações contra o atual prefeito. O processo licitatório no município de Joaquim Gomes é uma caixa preta, ninguém vê. Por diversos ofícios, e tenho como provar isso, encaminhei vários ofícios ao prefeito de Joaquim Gomes, solicitando informação sobre o processo licitatório de combustível, de merenda escolar, processo licitatório das bandas e dos artistas que se apresentaram no município, da empresa FAPEC, que ultimamente realizou um concurso em Joaquim Gomes faz de conta, que o Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas embargou o concurso, suspendeu o concurso, e eu tenho certeza, com a responsabilidade que aquela igreja corte tem, não permitirá que esse concurso não sairá do papel, porque o concurso foi forjado em virtude de denúncia dessa empresa, que responde na quinta região federal em Pernambuco, em Recife, por formação de quadrilha, desvio de dinheiro e outros crimes, e pedi à prefeitura municipal, ao prefeito Toninho Batista, a cópia do contrato da prestação de serviço dessa empresa e até então não chegou na Câmara de Vereadores, não chegou no poder legislativo do nosso município. A nossa equipe esteve no posto de saúde Laércio Dias de Abreu, onde atende o ESF, Estratégia Saúde da Família. Aparentemente estava tudo em ordem e funcionando normalmente, com um detalhe, só para atendimento com dentistas. Na unidade não havia médicos para outras especialidades. Eu estou aqui desde maio desse ano, aqui na unidade do Laércio Dias de Abreu, desde que eu comecei a trabalhar aqui, nunca faltou material, a gente tem tudo aqui para extração, para fazer restauração, como vocês mesmo procederam aqui, viram, entendeu? Nunca faltou álcool, pelo menos aqui a gente tem sobra até, isso não é um procede não, essa afirmação aí está errada, equivocada. Essa denúncia da vice-prefeita, é uma denúncia grave, que requer realmente muita investigação, requer defesa, ampla defesa, porque falar todos podem falar, agora a defesa é o que é mais importante para todos que são acusados. Dizer que tem médico todos os dias nos oito PSF seria dizer uma inverdade, isso não procede. Nós temos oito UBS, que é um dado de base de saúde, e delas, pelo menos cerca de três a quatro, estão sem médico. Estão sem médico. Nós só temos médico no sítio Canto, médico temos na Grisa e na Casal. Falta médico no Iolita, porque a médica que chegou é do programa Mais Médicos, mas segundo a informação está aguardando ainda o registro do CRM, para poder atuar, né? PSF Cacimbas está sem médico, PSF Asplana, que é Asplana Terrenos. Ele foi inaugurado dia 25 de agosto, mas que eu saiba ainda não tem médico, e quando tem médico não é atendido às 40 horas semanais, 8 horas por dia, conforme orienta a portaria do Ministério da Saúde. Outra coisa que a gente tem debatido muito nesse município é a questão da transparência pública. Necessita o prefeito e o secretário serem mais transparentes. Precisa abrir as contas para o povo, para os conselhos, para a Câmara de Vereadores, para poder a gente saber onde vestir, onde aplicar os recursos públicos. É isso que a gente está aguardando da Prefeitura e das secretarias. Percorremos a cidade e encontramos um caminhão conhecido popularmente como Pau de Arara. Populares nos informou que o veículo é utilizado para fazer transporte de estudantes. Também estivemos no telecentro recém-inaugurado e encontramos as portas fechadas. Moradores que não quiseram se identificar disseram que o telecentro não é utilizado e sofre com cortes de energia. A reportagem entrou em contato com um assessor do prefeito que preferiu não gravar a entrevista, mas disse que o local estava fechado porque a responsável pela chave não está na cidade. A vice-prefeita, munida de documentos e provas que mostram falhas na atual administração de Joaquim Gomes, deu entrada com as denúncias na Câmara de Vereadores da cidade e no Ministério Público de Alagoas. Vice-prefeita, a senhora tem provas de todas as acusações que a senhora está fazendo? A prova que eu tenho, tenho sim, é o balancete de 2012. Olha, aqui você vê o seguinte, em dezembro de 2012, só no mês de dezembro, esse Demário de Melo Lins, só na conta dele tem R$ 26.420. Quer dizer, isso sem licitação. Demário é um rapaz com material de construção, na conta do prefeito também, totalizando aqui no balancete, tem R$ 34.196 na conta do prefeito, só no mês de dezembro. Outras também, consultoria, são valores muito grandes, assim, no valor de R$ 10.000, vários valores de R$ 10.000, só no mês de dezembro também. Então, quer dizer, isso tudo é para ser investigado, isso aqui são provas, são balancetes, são documentos originais que foi para a Câmara de Vereadores e estão lá. Então, eu peço que vocês, dos órgãos competentes, investiguem essa situação, esses depósitos altíssimos, sem licitação, como se não estivesse dando respeito ao dinheiro público, ao dinheiro que é do povo. Então, por isso, vocês têm que fazer alguma coisa. O vereador Gonzaga fala que esse ataque da vice-prefeita é pessoal. Na realidade, a Ana, a vice-prefeita Ana, ela devia agradecer a Tom Batista o que ela é hoje. Ela foi infeliz no comércio, faliu e tinha a ideia de ser candidata vereadora. Feita a pesquisa, ela não tinha condições de se eleger, dado a pesquisa feita, e então o Toninho a convidou para ser vice da chapa dele, isso em 2012. Ganhar as eleições e, novamente, candidato agora, nas outras eleições, 8 de 2013, Toninho novamente colocou a Ana para ser vice-prefeita. Ana, agora, que queria muito espaço na prefeitura, pensando que vice-prefeita queria mandar no governo, como Toninho becou, ela se chateou e rompeu. Já na Câmara de Vereadores, o ex-vereador Neno da Rosa falou sobre a administração do prefeito e da vice, e que tem documentos que provam que o prefeito deposita dinheiro na conta de secretários e pessoas ligadas a ele. Então, na verdade, essa questão de um racha hoje é pela questão da má administração, porque, primeiro que tudo, a gente lutou e trabalhou para que o governo fosse transparente, e trouxe para o povo, mostrar essa sociedade, principalmente essa casa aqui, a Câmara de Vereadores, no qual já passei por aqui também, o ex-vereador, e não está sendo com a transferência, não está trazendo transferência, não está apresentando as prejeções de conta, os balancetes, e também a Câmara já convocou o prefeito aqui várias vezes, ele também não compareceu à Câmara, não sei por qual motivo. Então, hoje, com a questão aí de uma denúncia que eu fiz, do dia 31 de setembro de 2013, onde eu fiz um resumo, juntamente aí com um companheiro também contador, um amigo de profissão, e nós achamos, em um balancete de 2012, no qual o prefeito era o mesmo, o senhor Antônio de Alonso de Barro, achamos várias irregularidades na questão do pagamento em nome da própria vice-prefeita, com outras pessoas também, que está relatado aqui nessa representação que a gente está aguardando no Ministério Público tomar essa providência, e hoje eu estou trazendo para a Câmara, para que a Câmara também possa tomar conhecimento oficial, e assim abrir um procedimento para que a Púria e a sociedade saibam, na verdade, o sentido do que se está hoje querendo mostrar aí a vice. Nossa equipe procurou o prefeito Toninho Batista, ele falou com nossa reportagem off, e que gravaria conosco na Prefeitura, onde tem documentos que rebatem todas as acusações. O espaço no Aqui Agora Lagoas continua aberto, caso o prefeito Toninho Batista queira se pronunciar sobre o assunto.